Opa galera, aqui no Adapain, vocês devem ter visto no vídeo que o MiniWord atualizou pra várias plataformas Eu não sei quanto a plataforma do iPhone, né, da Apple Mas, pra PC foi atualizado hoje, quem quiser, baixa E, olha isso aqui galera, tá na nova interface Eu sei que muita gente não está gostando da nova interface Qualquer coisa, fala aí, reporta aí pra eles, precisa melhorar Que eu acho que tem alguns pontinhos aqui que precisa melhorar Porque eu vejo aqui, aonde está a cartinha, onde ficam as coisas, tudo está nesses quatro quadradinhos aqui Tem muita coisa aqui diferente nessa nova interface A parte ruim dessa atualização é porque ainda está bugada Aquelas coisas que eu falei pra vocês na live, ainda estão bugadas Eu estou esperando, espero que eles lancem a atualização o mais rápido possível Pra corrigir tradução, corrigir os gatilhos e também outras coisas no jogo E galera, também tem outra coisa boa Como foi atualizado pro PC, eu quero começar a trazer a série Eu só estou com medo desses bugs acabar atrapalhando a minha série Talvez isso não seja problema, é só eu não entrar em certos lugares ainda Tipo, lá no bioma de chamas, que é tipo, submundo Lá não estava tendo a espada pra invocar o boss Então é melhor a gente esperar um pouco e ver o que vai acontecer Mas eu já vou começando a série, tá? Qualquer coisa, se bugar, vou ter que voltar a gravação, fazer alguma coisa Mas não se preocupem, porque essa semana vai ter série no canal, tá? E nessa primeira parte, como vocês podem ver O primeiro aqui de cima são os mapas que eu baixei Os meus mapas baixados Esse aqui eu acho que deve ser os mais populares Eu não sei, talvez seja populares de todos os países Ficam aqui em cima Esse aqui, talvez seja nacional O N de, não sei se é N de nacional Eu sei que esses mapas aqui todos são brasileiros, tá? São BR Aqui embaixo são mapas de luta, dá pra ver E o bom que dá pra gente clicar e ver mais mapas aqui de luta Eu acho que essa galeria aqui tá bem fraquinha Mas é porque os mapas que estão aqui são só os mapas Opa, aumentou Do nada aumentou, agora sim, melhorou Então aqui mostram todos os mapas que estão online agora Que a galera está jogando Então não é igual antes que tinha galeria Tem ainda galeria Que a gente baixa os mapas Mas eles estão focando muito mais agora no multiplayer Isso significa o quê? Que logo vai ter a atualização pra multiplayer? Espero que sim, pra ter mais mapas de multiplayer E aí vai ficar mais parecido com o estilo do Roblox, né? Bom, aqui tem os de circuito, não sei se é, eu posso dizer Tem esses aqui, eu acho que é de puzzle Ah, galera, esse aqui é parkour, né? São mapinha de parkour E esse daqui, se não me engano, são aqueles outros Se fossem variados, outros tipos Ó, o da pizza tá aqui Quer dizer que é outros Eu tinha colocado como outros Tá tendo muita gente jogando Olha só, 6 barra, 6 pessoas jogando A gente clica aqui em detalhes E dá pra ver a popularidade Tanto de pessoas que estão jogando nesse momento Quanto de download que foi feito Dá pra gente baixar o mapa E também entrar em qualquer mapa que tiver aberto Eu percebi que tem... Às vezes a gente entra e os mapas estão já todos cheios No de celular, eu clicava aqui Se tivesse cheio, ele iria abrir Pra... ele automaticamente ia baixar o mapa pro seu aparelho E abrir multiplayer pra outras pessoas acessarem Era o que tava vendo E no PC eu já percebi que parece que não tá assim Eu quero testar mais Vamos ver aqui Esse daqui do Skywars Tem 5 barra 6 Se eu clicar aqui em multiplayer Ó, não dá A internet lá Vamos ver esse outro aqui também do Bad Wars Vou clicar em detalhes E clicar em entrar Ó, carregou Bacana Será que eu tô no mapa de alguém? Ou eu sou roxo? Olha Eu estou no mapa De alguém Tanto é que É muito ruim Tá muito ruim pra carregar É interessante Eu gostei disso aqui O multiplayer tá muito legal Tipo, muito legal mesmo É a parte bem bacana dessa nova interface Que eu gostei Mas tem outras coisas que eu não gostei Que eu acho que eles poderiam melhorar um pouco mais Aqui a gente pode também pesquisar Logo na lupinha lá embaixo Que eu cliquei Você pode pesquisar tanto mapa criador E também online Tudo aqui vocês podem tentar encontrar Se eu colocar aquilo da equipe Nans Que é 70, 31, 33, 79 Eu posso encontrar todos os mapas Eu clico em verificar E eu vejo todos os mapas E até a quantidade de pessoas Que estão jogando Mais ou menos aproximado Nos mapas agora, tá? Que bacana E tem muita coisa interessante E aqui tem o sininho, né? O sininho de notificação Que mostram certas novidades Destaques Que tá acontecendo no MiniWord E falar em destaque Tá vendo isso aqui, ó? Free can be get by watching ads Aqui tá falando que se eu assistir ads aqui Eu posso conseguir aquela montaria de carro Eu não sei agora Porque eu tô no PC E no PC não tem como ver Eu só consigo acessar isso aqui No mobile pra ver Então quem tiver no mobile Se quiser testar Clica lá pra ver se você consegue a montaria Mas eu acho que ainda não tem não Porque a montaria não está aqui ainda Lá no chinês Eu já já vou mostrar pra vocês No chinês tem várias montarias Que virão também pro internacional Então tem muita coisa nova aí Pra vir Agora que eles enfim atualizaram o MiniWord Olha, eu cliquei em personalizar Já vem com uma skin personalizada Tem outras coisas novas aqui Ah, olha só No do chinês tinha isso Essas maçãs Tinha essas coisinhas aqui também Obter no evento Hum, interessante Eles trouxeram pra cá E aqui algumas skins Que não tinha antes Que é esse daqui Do Charles Da Cinderela E da Cristine Que eu já tinha mostrado pra vocês Que tava no MiniWord chinês Agora, esse outro controlezinho É o Multiplayer, galera Também vocês poderão acessar o Multiplayer Daquela forma de antigamente O legal é que eles desbugaram o Multiplayer Na língua portuguesa Que antes eu não conseguia ver Os que estavam no Minicloud É, pra ver esses do servidor É só clicar aqui na sala do servidor E eu consigo ver Apesar de que tá misturado Dá pra ver quais são os mapas Que estão na sala dos servidores Tem muitos Olha isso aqui Que legal O bacana é que quando esses mapas Estão em servidor Acaba tendo mais destaque E esse outro aqui Que é os quatro quadradinhos É onde a gente Acessa o nosso perfil Pra gente acessar o perfil Eles até no chinês Tinha colocado aqui Um íconezinho Pra acessar o perfil Mas se eu quiser Eu posso clicar no meu personagem E eu acesso o meu perfil Que eu vejo todos os mapas Que eu tenho O ruim é que Antes eu ficava vendo Quando as pessoas Conversavam comigo Mandavam mensagem Agora não tem em nenhum lugar Ninguém agora vai ficar vendo Quando manda as mensagens Nos status Antes ficava no perfil E como o perfil Não tá bem à vista aqui Não vai ter aquela bolinha Ficou oculto Tem certas coisas Que eu achei muito estranho Porque eles deveriam Deixar mais visível Porque são coisas importantes A cartinha é algo importante Que eles vivem Notificando a gente De coisas boas Olha onde a cartinha tá Isso que eu acho estranho Aqui embaixo tem o negócio Do concurso E mais o local Onde vocês colocam As coisas dos eventos E tem todos os bônus Também do jogo Isso é ruim Porque ficou tudo oculto Normalmente a galera Que entra pela primeira vez Vai acessar todos esses mapas Dificilmente Vão clicar aqui Assim Alguns vão clicar Mas vai clicar E vai olhar assim O que que é isso daqui Coisa estranha Entendeu Então assim Ficou bem mais oculto Essas partes Que antes não eram Aí Aqui tem a loja Vocês já viram Que dá pra acessar Daquela outra forma Aqui tem o jardim E também A galeria Digamos Que seria O local onde os mapas Ficam E aí que vem A nossa dúvida E os mapas Que serão destacados E recomendados Não vai valer mais a pena Eu sei que eles me falaram Que Pera aí Que a gente ainda tá vendo O que vai fazer Com os mapas Pra destacar Porque aquela área lá São só multiplayer E os mapas Pro povo baixar Tá oculto Como é que o povo O destaque Já faz um tempinho Já que o destaque Não tá valendo Tanto a pena Pelo menos Pro Brasil Isso aí É uma forma Muito boa Antes Que agora Já não é tão mais De divulgação Dos nossos mapas E aí Como é que vai ser Como é que vai Ter essa divulgação Quem ficar lá Na primeira página Vai ter um destaque maior E os que estão começando Agora Como é que vai ser isso Porque Eu sinto que vai ter dificuldades A galera vai ter Muito mais dificuldades Agora De crescer É esse um grande problema Que eu não sei Se eles pensaram Cabe a eles agora Testar Porque já que todo mundo Tem acesso Eu espero Que eles melhorem isso E perceba O erro que eles estão fazendo Bom Esse aqui vocês já conhecem E está tudo aqui E o jardim né galera O jardim está aqui Que é onde tem a casa Né Esse jardim é a casa Mudou algumas coisas Na casa Deixa eu ver Eu sei que A textura do chão Nossa Eu estou com bastante bicho Aqui Galera Faz tempo que eu não mexo Tipo Eu desisti Dessa casa Porque Estava muito complicado Os pets Então eu desanimei Desisti De tudo isso aqui Mas está aí galera Eu peguei aqui Todas as coisas A única coisa que mudou Porque a grama agora Está mais verdinha Está bem mais bonitinha Diferente que do chinês Eu posso até mostrar Para vocês já já O chinês O chinês está muito avançado A casa do chinês Nem tem isso aqui Galera Eu gravei um vídeo Mas logo virá ainda Não tem nada dessas coisas Está muito melhor Do chinês Eles tinham que ter lançado Igual Para nós Demora para caramba Para fazer tudo aqui Para a gente Isso é o problema Então não mudou Praticamente nada Futuramente vai ter mudanças Mas Para quem quiser jogar O survival Pode tanto Clicar aqui Nessa parte Que está escrito survival Que abre aqui Ou Clicar em create Clicando aqui Eu também abro Essa parte Que eu também posso Acessar meu perfil Aqui E fazer todas aquelas coisas Que a gente já conhecia E aqui galera Por exemplo Eita Eu atingi 50 Era 60 E eles diminuíram O limite dos mapas Já achavam horrível O limite pequeno deles Ah fala sério né Slot de recompensa Na compra de arquivos Eu comprei Eu comprei Cadê os meus slots De arquivos aqui ó Eu vou reclamar Para eles Bom galera Então não dá nem Para mostrar para vocês Porque eu tenho muito mapa Poxa mini-word Aqui ó Tem um mapa meu Que é lixo aqui Eu estava mexendo Com os scripts O mundo plano Agora é assim Não é aquela grama horrorosa Eu achava tão feio Agora dá para a gente criar Mapas Com esse bioma plano aqui Que vai ser bem melhor Olha só que massa Isso aqui É muito mais bonito Parece que nem tem aqueles bugs Tem que testar Galera vai testando O seu jogo Para ver quais as mudanças Então assim Mini-word ainda precisa Dar umas melhoradas Está bem bugado Tem muita coisa aqui ainda Mas está bem melhor Do que no emulador Quando eu gravei em live Para vocês Está bem fluido Estou com 76 de FPS É Está normal E aqui também É o esquema de mudar a visão Para mim Eu prefiro muito mais Apertar F5 Que é mais prático No PC Ok galera Qualquer dúvida Assista aquela live Que lá eu falei Muita coisa do jogo Ou assista os vídeos Que já estão no canal Tá Galera Eu estou aqui No mini-word chinês E aqui Clicando nessa parte De shopping Galera Vocês podem ver Que tem bastantes skins Novas Diferentes Essa aqui Porque assim Lá na China Eles tem muitas parcerias Que as vezes Não vai para o internacional Eu não sei se Essas skins Vão para o internacional Porque se for Eu achei elas Muito fofinhas E vocês O que vocês acharam Pelo menos Essa rosinha aqui É muito Uh Lindinha E aqui estão Algumas montarias Tem essa montaria aqui Tem esses dois níveis dela Tem essa outra aqui Que é a que Vai ter de graça Aqui no chinês Eles estão dando de graça Essa montaria Aqui também Tem essa Espaçonave Mais essa daqui Tem o CISI Que é da dança do CISI Eu acho que eu já tinha mostrado Para vocês Então tem bastante Montarias aqui Tanto é que Se eu entrar aqui E acessar Esse painelzinho Aqui galera Olha Aqui Beleza Esse daqui galera Olha lá 60 desses fragmentos Dessa montaria Se eu estivesse entrando Todos os dias Eu estaria com mais Se eu quiser Eu clico aqui Vai abrir uma tela Aqui para mim Mas eu ganho Mais 10 Dessa montaria Eu estou quase Aqui no melhor chinês E tem um monte de coisa Aqui Só que é chinês A gente não entende Nada do que está falando Aqui Olha esse aqui Eu estou com 210 fragmentos Está pertinho Do 300 Eu não sei qual o benefício Que tem Parece que é um redomínio Eu acho que deve dar Um pouquinho de velocidade E tem outras novidades Que eu vou mostrar para vocês Em um outro vídeo Tá bom? Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De dar uma conferida Nos vídeos Vai estar aparecendo aí para vocês Um grande abraço E fui!